Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu tô assustada demais. Eu fui lá fazer compra de supermercado, fui comprar legumes, fui comprar verduras. Gente do céu, a couve-flor tá fora do limite. Nunca vi uma couve-flor custar tão caro assim. Pior que eu passei em vários lugares procurando e realmente ela está cara. Então vamos fazer o seguinte, eu vou ensinar você a aproveitar a couve-flor e a fazer essa couve-flor render. Vem comigo, vem, vamos lá experimentar. Bem gente, aqui eu tenho couve-flor, tenho um pouco só de couve-flor, porque geralmente eu cozinho a couve-flor e o brócolis e separo assim, ó. Eu congelo meus pacotinhos e deixo no geladeiro, tá? Mesmo que a couve-flor anda muito cara, né? Então eu não tenho muita couve-flor. O que eu vou fazer? As maiores eu vou partir no meio e vou ensinar vocês a fazer um jeito bem gostoso, que ainda vai poder servir mais pessoas e fica bem prático e gostoso. Para acompanhar essa couve-flor, eu vou fazer essa abobrinha, que está bem chutinha, que eu ganhei da minha amiga Jussara, da roça dela. Vou fazer bife de peito de frango e um suquinho verde. E olha só o tanto de limão e mexerica que eu ganhei dessa minha amiga. Vamos lá? Vamos fazer a couve-flor? Nessa panela eu coloquei duas xícaras deste tamanho, ó, de leite, tá? Eu uso aqui o leite em pó, para mim é mais prático, mas é duas xícaras de leite. Agora eu vou utilizar duas colheres de amido de milho, tá? Então eu vou colocar duas colheres de amido de milho. Vou misturar bem e vou levar isso para o fogo. Vou acrescentar uma pitada de sal e ervas finas. Agora vamos para o fogo. Aqui vocês vão misturando sem parar, tá gente? Até engrossar. Essa escurinha é as ervas finas que eu coloquei, mas pode colocar uma cebolinha ou uma salsinha desidratada. Ó, começou a engrossar, tá vendo? Agora é que mistura mesmo, sem parar, para não engrossar, para não queimar, nem pelotar. Levantou a fervura, mais três minutos mexendo e pode desligar, tá? E fica mais molinho mesmo, tá vendo? Aquele creme grosso. Pode fazer com farinha de trigo também, quem não tiver amizinha, tá? O amido de milho. Agora eu vou desligar. Gente, aqui nessa couve-flor eu coloquei algumas fatias picadinhas de presunto, mas isso é opcional, só quem quiser, tá? Eu gostei de agradecer também as meninas brincando com as panelas. Mandar um beijo para a Dora e mandar um beijo para o pessoal do aglomerado da Ferra, tá? Estou aqui junto com vocês. Deixe seu joinha aí se você gostou. Então nessa receita só foi o que? Leite, amido de milho ou farinha de trigo, vocês que sabem. Um pouquinho de sal, né? Então aqui, ó, eu coloquei o presunto porque ele é opcional, mas não é necessário vocês colocarem. Se vocês tiverem queijo, eu vou jogar esse caldo em cima da minha couve-flor e vou pôr para gratinar e jogar queijo por cima. Se não tiver, é só colocar um pacotinho de queijo ralado, tá? Tá? Meu forno já está pré-aquecido lá e eu venho agora com a mussarela. Pode ser uma mussarela diet ou pode ser o parmesão, tá? Aí fica a critéria de cada um. Agora eu venho com o fio de azeite. E agora é só colocar para assar, tá? A forma também já foi usada. Não esqueça de deixar o seu joinha. Beijo, Dora! Aí, gente, como é que fica a couve-flor? E fica uma delícia. O programa de hoje eu queria agradecer aos meus colegas lá de Betim, que têm me apoiado muito. As minhas alunas lá de Betim. Ó o pessoal aqui de Contagem, que têm me dado uma força. A Tamara, minha editora-chefe. E agora a Leila lá de Betim também, Leila Aguiar. Olha que delícia, gente. Olha. Grossinho, gostoso. Vocês vão adorar. Bom apetite!